A gente vai tocar agora a primeira faixa do nosso EP que está à venda aí na loja da Suíça Baiana ou em nosso site distintivoblu.com Se chama Bluto Bar O Orton fez parte da clavação com a gente Um, dois, três Vou comprar a minha história, pra você chorar Me chamam de covarde, mas vão me justificar Eu não posso, eu não consigo Sair deste caminho do arado, me lembrar deste conflito Sou tão fraco, imagine, que nem é da sua fraqueza Por isso eu não resisto, pinze em quem me defesa Então eu canto as figuras, pra me justificar Eu sei que ser assim é complicado Mas não consigo, mas nunca tem que mudar Na batalha que é minha vida, só pra me populizar Eu sou um cavaleiro que não sabe duelar Por isso eu canto as figuras, pra me justificar Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo dar Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo dar Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo dar Eu sei que ser assim é complicado, chamam de covarde, mas não consigo dar Eu sei que ser assim é complicado, mas não consigo dar Não me liguei no sino, só vou pensar a mim mesmo, o importante é apanhar Você tá com a minha história, foi difícil de contar Eu nunca penso nisso, mas o banco está lá Então eu canto o meu brilho, pra me justificar A cruela está debaixo do tapete, é melhor que fique lá Mas o que eu quero, tudo o que eu quero, chega lá Porto Macedo, saco-socorro Valeu